Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um vídeo aqui no canal Que com nós Fazendo aqui nossas travizinhas aqui da rua Ficha? Se seguir o vídeo até o final tá muito bom Certo? Certo Certo Dois vendedores de green Montam uma banca pra vender fininho Agora eu só vou trabalhar com o varejo Dois tiros para o alto Em recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram ou foram pegos no ato Já já nós se encontra do outro lado Isso é fato Eu não tiro no carro Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução lotada Seguindo assim na balada 30 pra 1 no comando Na linha de frente Vivendo tudo que eu quis Conhecido o norte e sul do país Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias só tomando linha Quando eu não tinha um topé Quem que golou vai me fortalecer Tu não acreditou em mim Mas hoje que deu certo você tá fina Tu não acreditou em mim Agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acreditou em mim Tu não acreditou em mim Desde o carro antigamente eu já sabia Pesso e pesso eu já fazia virar De pesso e pesso eu já fazia virar De pesso e pesso eu já fazia virar De pesso e pesso eu já fazia virar Comprando e comprando tudo que o mundo oferece Aumenta o nível de vida virada de mestre Ano passado o sufoco bateu na minha porta e na dos meus amigos Saddam me deixando rico Sufoco em cartas desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim Então não era tão bom Hoje sou meu fã Chamado é pra sonho não Eu nem conheço esses caras Já disse que eles só falam De pesso e pesso a fazer nesse jogo virar Eu nem conheço esses caras Frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o memo Tipo Young Thug mesmo é um quilô a um trem De pesso e pesso eu já fazia virar Foda-se você que não quis acreditar De pesso e pesso eu já fazia virar